Durante toda a quarta-feira, a Polícia Militar de Cacoal esteve monitorando dois suspeitos pelo crime de tráfico de drogas no município de Cacoal. Já no período noturno, os policiais durante uma abordagem localizaram cerca de meio quilo de maconha com os suspeitos, logrando êxito nos trabalhos, que foi uma continuidade da última grande apreensão ocorrida em Cacoal nos últimos dias. Recentemente, nós fizemos uma grande apreensão de maconha na região do bairro Vidade do Sol. Posterior a isso, demos continuidade a alguns levantamentos de informações que nos levaram até uma pessoa de nome Elifran. A partir daí, nós passamos a fazer o acompanhamento nesse Elifran. Na data de ontem, detectamos ali uma movimentação atípica desse Elifran, com indicativos que estavam com drogas e listas, de forma que foi feita uma abordagem inicial dele em um veículo. Com ele, nessa abordagem, nós encontramos em torno de meio quilo de maconha e em torno de 60 mil reais em dinheiro. Dando continuidade na operação, os policiais localizaram em uma madeireira do município cerca de oito quilos de maconha. A partir dali, nós já fomos para um local conhecido por denúncias e por levantamentos, que ele estava escondendo grande parte das substâncias ilícitas em um comércio, um depósito de madeira que, na verdade, ele estava utilizando mais para esconder mesmo o real objetivo do que ele praticava. De maneira que fomos ao local, nesse depósito de madeira, e encontramos dentro desse depósito em torno de oito quilos de maconha, três balanças de precisão, 230 mil reais entre cheques e dinheiro, uma estação de rádio HT montada para copiar ali mensagens e para as suas comunicações. Diante de todas essas situações, os nossos levantamentos, os indicativos de uma organização criminosa muito bem organizada para a parte de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, nós pegamos todas essas pessoas, duas pessoas no caso, pegamos os veículos que foram realizados, caminhamos para a democracia e apresentamos ali para o delegado de plantão e é onde foi lavrado o flagrante em todos os encontros e presos. Durante os trabalhos realizados pela equipe policial, cerca de nove quilos de entorpecentes foram apreendidos aqui no município de Cacoal, além de duas prisões em flagrantes pelo crime de tráfico de drogas e também pela posse de arma de fogo. Além de tudo isso que ocorreu, a polícia ainda conseguiu recuperar cerca de 230 mil reais em dinheiro. Além da quantidade de drogas e do dinheiro, os policiais localizaram arma de fogo possivelmente adaptada. Numa análise preliminar dessa arma de pressão, de origem, o que nós conseguimos perceber é que ela possivelmente sofreu uma adaptação e aí ela deixou de funcionar por meio de pressão e vai ali funcionar por meio de expansão de gases, caracterizando ali a parte de uma arma de fogo e aí também foi conduzido para a delegacia por essa parte de posse ilegal de arma de fogo. Os suspeitos presos durante a ação são velhos conhecidos da polícia e foram identificados como Elifrã Medeiros da Costa, que se encontrava foragido pelo crime de homicídio, e Humberto Alexandre da Silva. Ambos foram flagranteados pelos crimes prescritos e posteriormente encaminhados ao presídio local, onde ficarão à disposição da justiça. Toda a ação durou cerca de 11 horas.